Fala galerinha do canal, hoje a gente tem uma surpresa muito, muito, mas muito conhecida aqui Vamos apresentar o Bonnie Shaker, isso mesmo, o Bonnie Shaker aqui ó Bonnie Shaker, esse daqui já é o Bonnie Shaker, então vamos abrir aqui Vamos lá, parece que aqui que abre né Vamos aqui Vamos abrir aqui Vamos abrindo aqui Então galerinha, a gente abriu aqui o Bonnie Shaker Aqui ó, o Bonnie Shaker ó, muito, mas muito bonito, muito bonito né Esse daqui é o original né, não é do Team Hot Wheels não, esse daqui é o original ó, caberando a frente Se puder ver ó, aqui ó, muito bonito né Aqui que vamos lá, vamos colocar na nossa coleção então, na minha coleção Então galerinha, é isso, aqui está o Bonnie Shaker Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo, apertem o sininho Se vocês se inscreverem para ver mais vídeos E até o próximo vídeo, tá bom galerinha? Tchau Se inscrevam e curtem Tchau, tchau, até o próximo vídeo